Senhor presidente, caros colegas, a gente vem acompanhando nos últimos dias no Brasil um presidente que ataca dioturnamente o presidente do Banco Central como forma e querendo culpar ele pelas desgraças do país, pois bem nada mais normal do que alguém, algum esquerdista querer culpar alguém por sua incompetência. Queria lembrar ao presidente Lula que em 2022, com essa taxa de juros, o Brasil teve a inflação menor que a dos Estados Unidos e teve um PIB, um crescimento maior que a americana e que a chinesa. Então, se o Brasil não conseguir prosperar agora, a culpa não é do presidente do Banco Central ou da independência deste órgão. A incompetência é do presidente da república e do seu ministro da fazenda, da economia, sei lá como é que chama, que teve a ousadia de dizer que estudou dois meses de economia e colava na prova para passar. Quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei dois meses de economia. Dei dois meses de economia. Foi para passar no exame da Ampec. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Fuartes, do Naércio Denezes, para passar. Então, eu tenho dois meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na Ampec e é o que eu mais ou menos domino. O real objetivo de Lula é derrubar Campos Neto para tornar o Brasil, mais uma vez, uma economia que produz dinheiro. O que é produzir dinheiro? É botar a maquininha para rodar, para financiar a obra na Argentina, em Cuba e na Venezuela. Isso vai gerar inflação. Isso vai gerar que o nosso país se torne uma Venezuela. Venezuela, fica aqui o meu apelo para que todo parlamentar seja honesto consigo mesmo e que pense no país, não em um lunático, que não entende absolutamente nada de economia, que deveria pedir para o seu ministro da economia se não entende. Mas quando o seu ministro é uma pessoa que disse que estudou dois meses de economia, ou seja, não sabe absolutamente nada, que se reporte a quem foi eleito, deputados, o melhor presidente do Banco Central do Mundo em 2022. O Brasil tem hoje o melhor presidente do Banco Central do Mundo. Talvez seja por isso que Lula queira derrubar, afinal, quem é da esquerda normalmente são os incompetentes. Então fica aqui o meu apelo para que esse parlamento, para que parlamentares decentes que pensem no Brasil, não deixem um populista destruir o que deixaram de bom para nós. Volto a lembrar, em 2022, com esta taxa de juros, o Brasil cresceu mais que os Estados Unidos e mais que a China. Então, meus amigos, o problema muitas vezes não é o marujo, o problema é o comandante do navio incompetente que vai nos levar para uma quebradeira. Quando começar o desemprego e a inflação, vai querer culpar alguém, vai querer culpar Campos Neto, quando a real culpa é do incompetente que está à frente do nosso país. Obrigado, senhor presidente.